Música Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bob, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Vida Policial aqui no canal Quem está chegando agora galera, sejam todos bem-vindos ao canal, muito obrigado de coração aos likes, as mensagens que vocês estão deixando no vídeo e demorou Não esquece galera, vamos interagir mais lá na Twitch TV, as lives de Vida Policial, estou fazendo uma série lá na Twitch TV, todos os dias de manhã e à noite tem live na Twitch TV galera Todos os dias de manhã e à noite, live na Twitch TV, então quem curte a série GTA V Vida Policial, como é que eu faço as gravações, as lives estão sendo feitas na Twitch TV, demorou? Então quem quiser me acompanhar, está na descrição, Twitch TV, seja muito bem-vindo, quem quiser me seguir, está lá, deixa um follow, quem quiser ser inscrito do canal e ajudar com 5 reais Vai ser muito bem-vindo também na Twitch, demorou? Lá em cima na barra de descrição galera, a gente está lá com quem quiser fazer a donation para ajudar o Bob a comprar o headset, é só fazer pelo Paypal Algumas pessoas estavam com dúvidas, perguntando se podia fazer pelo Superchat, o Superchat não entra na donation galera, ele entra pelo Google AdSense Então quem quiser me ajudar a comprar o headset e aparecer o nome nas lives, nos vídeos ali em cima, é só ir pelo Paypal, está na descrição do vídeo Então, bora lá para o vídeo, já deixa aquele like, vamos estar batendo a média de 2 mil likes nesse vídeo, conto com todos vocês Vamos trabalhar com a viatura da Rotam, de Goiânia, aqui da minha cidade, tá ligado? Ó, a viatura ficou monstrona galera, olha aqui, a placa do Bob 2017 E aí guerreiro, está preparado para trabalhar mano? Então, vamos entrar na viatura aqui, vamos trabalhar mano, entra aí, vamos embora, chega de papo Bora, 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 entra aí, vamos trampar mano Vamos aí, vamos conferir o Giroflex, está tudo funcionando Já vamos aproveitar que o sinal está verde, que vamos sair no embalo aqui mano, vamos lá Primeira ocorrência que o Copom passar, a gente já... Vamos encaminhar para ela aí Tchau, tchau O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?